Olá, bom dia. Estamos na Antepéspera de Natal, dia 23. Eu sou a Célia e estou aqui para desejar um bom Natal a todos vocês. Eu e a minha família desejamos que todas as famílias do mundo passem um santo e feliz Natal, com harmonia, paz e que todos tivessem aquilo que faz falta. Não o supérfluo, mas aquilo que é essencial e faz falta. Há uma coisa que nunca falei em vídeo nenhum, é assim, gosto muito de literatura, gosto muito do que são livros, gosto muito do que são artes, estou ligada profissionalmente a esse campo, mas gosto especialmente de uma área que é poesia. Há uns dias ocorreu um poema e escrevi-o e pensei dedicá-lo a todos vós. Não sou poetisa, não me considero nada do género, nem sequer estou ligada ao campo nem do português nem das línguas. Faço de forma completamente ad hoc, faço por amor, porque gosto, de escrever alguma poesia. Normalmente não a divulga ninguém, faço-a para mim, acabo para escrever e muitas vezes vai para o lixo sem que ninguém a tenha lido. Mas desta vez decidi partilhar convosco este poema. É a minha prenda de Natal para cada um, já que não posso partilhar mais nada, partilho um bocadinho de mim. O poema chama-se Amanhecer o Natal. O Natal está a chegar, já começou a euforia. Para uns são compras e as há fama, para outros apenas mais um dia. Mas o Natal não é assim, nem chega de forma tão vã. O Natal é muito mais. É fazer em cada dia a humanidade mais irmã. Mas tal não está a acontecer, pois a humanidade continua em vez do ser a preferir conjugar o verbo ter. E o verbo que se fez menino, já lá vai muito tempo, continua pequenino, sem ninguém o entender. Fala-se muito da boca para fora, do Natal que todos desejam, mas é apenas na hora, pois logo de seguida todos se esquecem, a paz que tanto almejam. O Natal não é palavras, é sentir com o coração. Mas o Natal só é possível quando cada um vir no outro um irmão. Que eu seja o outro e o outro seja eu, como Jesus ensinou. O que desejo a todos é podermos voltar a ver nos céus a estrela que a noite de Natal iluminou. E aí eu poderei de verdade gritar, Jesus voltou, Jesus chegou. No coração dos homens, o amor verdadeiro ressuscitou. Faça-se então a festa de Natal, pois em essa verdade será apenas a mais uma festa, a tantas outras igual. Façamos então a mudança para o galo poder cantar. E em cada coração amanhecer o Natal e deixar Jesus voltar. Esta é a minha partilha de Natal para com vocês, espero que gostem. É muito humilde, não tenho pretensões a escrever o que quer que seja. Foi mesmo aquilo que o meu coração sentiu. E então eu e a minha família desejamos a si e à sua família um santo e feliz Natal. Com tudo de bom. Beijinhos, bem ágil. Tchau. Tchau. Tchau.